E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Clone. Bom pessoal, isso aqui é com mais um vídeo, mais um vídeo que eu trago aqui pro canal pessoal é o seguinte, o vídeo de hoje é um vídeo que eu vou voltar um pouquinho as minhas origens aqui no meu canal. Só que antes, eu quero apresentar o Lindo, que participou já comigo de várias vezes, Gugu! Nossa, nem deu pra te ver, mano. Mas aí, mano, você tá bem? Tô bem, vamos gravar mais um vídeo? Mas pessoal, é o seguinte, eu e o Gugu vamos voltar às origens do canal. Dessa vez é um pouco mais pesado, né? Vamos voltar com o Ouija mexicano. Só que é o seguinte, pessoal, assim como todos os tabuleiros ouijas que eu já trouxe aqui no canal, muitas pessoas estavam me pedindo pra eu jogar esse Ouija mexicano. O que será que tem tão especial nesse Ouija mexicano? Será que vai vir letras espanhol, vai vir espanhol? Acredito que não. Provavelmente mais alguma coisa pro pessoal vender mais tabuleiro ouija. Sim, como muitas pessoas estavam me pedindo pra trazer esse Ouija mexicano, eu resolvi trazer hoje aqui no canal. O que o pessoal tem que fazer, mano? Pra vir uma parte 2? Não sei. Dessa vez eu vou conseguir acertar. Quanto? Vai. Não pode ser tão alto nem alto. Mas tem que bater, mano. 90 mil. Você acha que eu consegue? 90 mil eu acho que eu consegue, hein? Eu vou chutar 80. Esse do ritual aí que a gente fez da cadeira. Tava com quase 80, eu acho, já. Olha lá, eu chuto 70. Mas se você... Vamos ver o que vai chegar mais pronto, 70 ou 90? Tô sentindo falta da galera, tipo, dando sugestões. Eu tô sentindo falta da galera dando sugestões. Eu tô sentindo falta da galera falando nos comentários, tipo, rituais pra gente fazer e tal. Coisas do tipo, mano. Cara, por uma hora, tipo, a gente, porra, né? A gente fica pensando pra caramba no que trazer e... Cara, às vezes vocês postando lá, a gente olha e fala, caramba, galera, que é isso? Então coloca a sugestão aqui nos comentários, não esquece disso. Se inscreve no canal, eu vou ser inscrito aqui no canal. Você vai receber os próximos vídeos que eu vou postar aqui. Clica no botão de inscrever. É muito importante que você vai receber os próximos vídeos. Vamos lá. Vamos pro vídeo que é isso que vocês querem. É nóis. Olha, mano. Nossa, o anjo tá lá atrás. Eu nem vi, mano. Ah, você tem medo desse osso aqui de nariz de um ser humano. Olha, na belezana aqui. Pega ali, ó. É o primeiro ali da frente ali. A gente vai arrumar aqui, pessoal, tudo aqui. Mas olha só como é que ele é, mano. Olha, mano. Molto tenso, hein, velho. Vamos lá, pessoal. A gente posicionou tudo aqui direitinho já. Pra vocês estão acostumados a ver, né? E como sempre, a gente vai jogar com o maior respeito. Aquela sempre coisa que vocês estão acostumados a ver no canal. É, não aconselho ninguém a jogar e a fazer as coisas que eu faço, tá? Só pra avisar. Mas enfim, a gente vai jogar esse tão mistério que tantas pessoas queriam que eu jogasse. O tabuleiro Ouija mexicano. Vamos ver o que vai dar aqui, mano. Vamos ver o que vai rolar hoje. Boa. Vamos lá, tudo feito. Beleza acesa. Vamos lá, vamos começar. O que você acha de você tentar começar hoje, ó? Uma coisa? É. Tá. O que você apertou, meu irmão? Sempre tem uma perda de mão inicialmente. Ele fica o maior nervoso, mano, quando vai jogar. Ouija eu não gosto muito. Eu... São dois vídeos que eu não gosto de fazer. Ouija e, tipo, entrar em lugares abandonados, essas coisas. O que você tá esperando desse ouija? Espero que não aconteça nada. Vamos lá. Você que vai começar? A tábua mexeu, né, mano? Aquela ali foi foda, mano. Estamos nessa noite aqui reunido. Eu, Gustavo, o meu amigo Henrique. E gostaríamos de saber se existe alguma presença aqui com a gente essa noite. Você reparou nas luzes? Nas velas, né, mano? É porque eu não tô aqui, ó. Olha essa daqui. Tá vindo um vento da porta, né? Olha lá. Estamos aqui reunido. Eu, Gustavo, Henrique. E gostaríamos de saber se nessa noite algum espírito gostaria de se comunicar com a tábua. Estralou a câmera. Estralou a câmera, você viu, mano? Vi. Eu nunca vi isso acontecer. Vocês não vão ouvir, mas aqui que a gente tá do lado da câmera, pessoal. Se eu chegar bem aqui, vocês vão ouvir minha voz mais pro lado. Mas a câmera fez um estralo. Eu acho que eles vão ouvir o microfone, sabe? Pega isso? Sei lá, mano. Estamos aqui. Eu, Henrique. Gustavo. Nós gostaríamos de pedir todos os espíritos que estão próximos a nós que venha até mim, ó Gustavo e se faça presente. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. O HVO HVO Y Tu E O Mano, tem alguma coisa aqui, mano. Vou lá, mano. Eu juro você, mano. Sério? Eu juro você, mano. Eu não sou médio nem nada, mas dá pra pensar. Tem alguma coisa desse lado aqui, ó. Eu não vou filmar pra não tirar a posição pra vocês. você não viu, mano? não no sofá alguma coisa fazendo assim, ó tipo, meio que caminhando, sabe? querendo chegar perto você tá ouvindo, mano? tô não é isso dos pingos do banheiro, não sabe? mexendo assim, ó querendo chegar perto eu tô escutando alguma coisa lá no quarto querendo ver? assim, né? é isso? é encanamento, é isso? tá, eu acho que é mas aqui, mano, as pessoas são no sofá alguma coisa que, tipo, sabe quando você tá no sofá e você fica, tipo, rastejando pra chegar próximo? vamos continuar eu odeio isso tá tendo o vento aqui, mano? não você tá sentindo o vento gelado? eu tô sentindo, tipo, parece que tava indo rasteiro, tá ligado? eu acho que é por debaixo de alguma porta que tá encanando o vento a gente é muito sético, tá ligado? muitas vezes, tipo, se fosse, se fosse o YouTube tinha um espírito aqui do meu lado, não, mano a gente tenta analisar ver o que que tá acontecendo, mano, ok? muitas vezes, né, tipo é mais você que tá mexendo? não, mano, não oxe, mano ah, fala que agora o bicho fala em inglês, né, mano? o tabuleiro é mexicano, mas tá em inglês, mano hello é... olá mano, como é que tu sabe se, tipo, depois da pessoa morrer ela continua mantendo o idioma, entendeu? você não sabe, mano não tem como saber não concorda? é porque ela poderia escrever bem aqui, né tipo, oi? alguma coisa assim, né? olha as velas viu? se tem algum espírito aqui conosco se puder faça alguma batida você consegue fazer alguma batida? é assim 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 a saia Olha ali, eu tô vendo pela câmera qual que é a vela que tá apagando. Você consegue fazer alguma batida? Foi no meu quarto. Pegou, será? Não, pegou. Você consegue fazer alguma batida? Se sim, faça agora. Mano, eu quero fazer que nem a antiga casa. Eu falava assim, tem alguém aqui, dava um toque. Apagou do nada? Como que apagou, velho? Na batida da minha outra casa, tipo, eu falava, ah, tem alguém aqui, uma vez sim, duas vezes não, sabe? E tinha, era muito instantâneo isso. Vocês que são antigos aqui no canal vão lembrar disso. Pode ser uma coisa ruim pra mim, mas pode ser uma coisa boa, né? Porque vocês vão começar a ouvir também a batida, então vocês vão acreditar em mim, no que eu tô falando, né? Mano, tá vindo um vento de cá, mas tá tudo fechado, sabe, mano? Por que saia? Tinha até esquecido, mano, do saia. Quantos estão nessa sessão? Quantos estão nessa sessão? Você consegue fazer alguma batida? Se sim, por favor, faça. Nossa, sua casa é tranquila demais. Tranquila demais, né? Ó, a antiga casa, se a gente fizesse, bate agora. Bá! Tá legal. Não era, tipo, era um parque de diversão. Aquela casa era tenebrosa. É, porque, né, mano, era o hotel dos Fantasmas lá, né, mano? O cara já chegava, já entrava, eu tô me hospedando aqui. E foi depois do primeiro Ouija. Do primeiro Ouija que a gente gravou, que ficou daquele jeito, né? Antes não era, né? Você está tendo dificuldades para se comunicar? Em quantos vocês estão aqui? Em quantos vocês estão aqui? Vocês conseguem fazer alguma batida? Se sim, faça. Faz isso, pergunta. Eita, cara. Ainda não, tá? Nossa, toda hora que eu olho de canto de olho para esse corredor, parece que tem alguém ali, mano. Toda vez. Faça presente. Olha a cara ali. A vela ali. Parece, agora eu tô sentindo muito vento. Lado esquerdo aqui, ó, né? Aqui, ó, inteiro na minha cara, aqui, ó. Foda que as velas nem vou falar nada, porque a vela pode... A galera pode falar que sou assoprando, vela. Não tô assoprando, tá ali, ó. Não tenho como assoprar quatro velas seguidas. Tá ali, tá aqui, tá um pouquinho ali, ó. A galera acreditar ou não, mano. A de cada um, eu também não ligo muito, mas... A gente faz aqui... Mas de cada um, tem gente que acredita, tem gente que não acredita. Falei que tinha alguém na cozinha, você ouviu a estrada? Faça a batida mais forte. Em cima de você. Falei. Em cima de você. Faça a batida mais alta. Olha lá, parece que tem corrente de ar, mano. Olha ali, ó, tá vendo? Tá vendo ali, ó? Olha as velas, olha as velas. Olha as velas, olha as velas. Parece que tem corrente de ar, mas não tem, ó. A impressão que a gente tem quando a gente vai... Que eu tenho quando vai jogar o Ouija, parece que a gente, tipo, entra numa bolha, tá ligado? A gente sente coisa diferente, tipo, vento em lugares que não tá batendo, tá ligado? Tá frio, né? Aham. Frio, no caso. Eu quero... Eu quero uma batida, mano. Eu quero voltar as batidas. No corredor. Tipo, alguém andando. Sabe o estralo quando alguém vai... Alguém andando? Mais uma batida. Bem esquerda, sei se você viu. Hum. É uma coisa aqui ou não? Quem que você olhou? Não, não. Agora arrepiei, mano. Gente, entrou um vento. Agora arrepiei, mano. O vento encanou da porta. Nossa, mano. Não vai ter como filmar. Vou tentar explicar pra vocês. Entrou um vento, tipo, do nada. Tipo, passou pela gente, né? Tipo, e foi pro corredor que tem aqui na casa. E bateu a porta lá do quarto, tá ligado? Isso foi uma das paradas mais assustadoras que a gente já... Nossa, mano. Teu coisa arrepio foda, mano. Opa. Opa, o que que foi isso? A luz. O que que aconteceu com a luz? A luz, não sei, mano. A luz acabou, não sei. Bateria. Ficou mais baixa, mano. Aqui. Vamos aumentar na câmera. Peço mais uma vez Que se tem alguém aqui nesse apartamento Que se faça presente Agora Mais forte Fez três vezes Um microfone Não vai captar Um no quarto Um no quarto de novo E um em cima de mim Não vai fazer Não vai captar Não vai pegar isso, mano Muito, muito baixa Olha a diferença De quando a gente apaga Com o sopro também Vocês querem Que eu continue E traga uma parte 2 De Ouija Me deixa aí A meta de likes Que eu vou deixar 80 mil likes Bater nessa meta Sei lá Eu volto com os Ouija Aqui O pessoal tá pedindo Tem uma galera Que me pede bastante Mas ele não é o conteúdo Que gosta de fazer Porque acontece coisas Que, né São as vezes da hora Vocês querem mesmo? Clique no botão de gostei Que isso aí Você vai demonstrar Que você quer mais Vítos com vezes, tá? Se inscreve no canal Não peçam pra gente Jogar no cemitério De novo, mano Aquela vez foi muito tenso Vai ser em outros lugares Sei lá No hotel Não, brincadeira Mas ajuda aí É bem importante O pessoal Às vezes esquece De deixar o gostei Que acha que A gente tem muito Mas não Seu gostei É bem importante, beleza? Vamos ficando por aqui Valeu Até o próximo vídeo E Tchau 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 Tchau